Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti Vem me ajudar, do chão vem me tirar Eu estou desacreditado, eu estou desesperado Só sinto vontade de morrer, vem me socorrer E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem ficar de pé Eu te magoei até te encristeci Mas fraco desse jeito eu me rendo E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo A minha mente está se dividindo Meu coração está partindo Estende a tua mão enquanto eu tiver em adoração Pois só te adorando é que eu me sinto feliz